Olá, o curso de Excel traz hoje como exibir o dia da semana, com o número do dia da semana e também por extenso. Vamos aqui usar a função concatenar, com símbolo de libra, a função dia, a função escolher e a função dia da semana. Eu aqui já coloquei a data do mês de agosto de 2014 até o dia 3 de nove de 2014. Então, e aqui a coluna número do dia e dia por extenso. Como vocês observam, o dia 1º do 8, eu coloquei dia 1, que é o 1 aqui do 01, que está na frente, e é uma sexta-feira. Então, continuando, olha, o dia 2 do 8 de 2014, o 2 é do dia sábado, o 3 é do dia domingo, certo? Agora, nós temos aqui a fórmula que eu vou aqui expandir, olha. O que foi que eu fiz aqui? Eu disse, dias B6, o que é que ele faz dia B6? Dia B6 é o seguinte, é só fazer assim, vamos aqui fazer do lado dia, abre parênteses, B6. O que é que ele coloca? Exatamente 1, certo? Agora, essa outra aqui, que eu tenho nela, olha, escolher dia da semana B6, certo? Agora, o dia da semana é o seguinte, olha, igual dia ponto da semana, olha, cliquei nele, abre parênteses e bota o B6. Fecha o parênteses, dou o Enter. Ele colocou 6, por que 6? 6 é de sexta. Ele está numerando o 6 como a sexta. Então, quando eu uso aqui na fórmula, veja bem, olha, eu mando ele escolher B6. Quando eu digo, de, esse símbolo aqui de Libra e esse símbolo de Libra, ele serve para juntar, né? Eu coloquei aqui esse tracinho no meio, olha, esse hífen com esses aqui, aspas e esse aspas também, né? E escolher. É só vocês aí digitarem na planilha de vocês da mesma forma. Escolher significa o seguinte, escolher tem o primeiro parâmetro, certo? Esse primeiro parâmetro, ela é como se fosse a ordem. Por exemplo, como eu tenho aqui, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, eu tenho 7. 7 dias. Então, cada parâmetro desse tem um número. Por exemplo, esse parâmetro aqui é o parâmetro 6. Então, ele é como se ficasse só o número 6 aqui. O número 6 aqui, ele vai escolher o sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é a sexta-feira, quando eu dou o Enter, olha. Ficou assim. Vamos indo a dar o sábado. O sábado é o dia 2 aqui, né? Então, o sábado, ele sabe que nossos dias estão numerados de 1 a 7. Sendo 1, domingo, 2, segunda, 3, terça e assim sucessivamente. Ora, ele sabe que esse dia aqui, sábado, se você colocar dia da semana, vamos aqui, copiar essas duas fórmulas aqui, olha. Ficou 7, né? Então, ele vai aqui e escolher dia da semana B7. Esse dia da semana B7, por coincidência, dá o número 7. Então, 7, ele vai escolher a sétima posição. Só que a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, que é sábado, né? E assim sucessivamente. Por exemplo, vamos escolher um lá em cima. O dia 16, olha. Ele fez aqui. 16, né? Aí botou o símbolo de concatenar. Coloquei aspas, o ife, aspas, e concatenar e escolher. Dia da semana B21. Esse dia da semana aqui, se a gente trouxer a fórmula, olha. Então, essa que a gente fez aqui em cima, vamos copiar aqui, ctrl c, para o dia 16. Não é? Vamos mais para cá. Então, é. É o 7, sábado, olha. Então, ele sabe que é sábado por quê? Porque ele sabe que é o 7. Aí, aqui vai ficar o número 7. O lugar do dia da semana, aparente B21, fecha a aparente. Aqui, seria um 7. 7, ele escolhe a sétima posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, 16. E aqui, foi até o final, assim. Eu copiei a fórmula até onde eu quero. Bem, era exatamente isso que tínhamos para hoje. Vocês hoje verificaram esses comandos todos, né? Grato pela atenção. Continue a avaliar nosso canal. E assim, inscrever em nosso canal. Até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.